Beleza, beleza, beleza Já pegou o checkpoint aqui Tá tranquilo É alto, hein É alto, cara É alto Mas beleza Aqui o Dinato tá manjando aqui nos Paranauê Do Das BMX Aí, beleza, passei Passei, ai, nossa, cara Nossa Fiquei enroscado Ali tem um esqueminha, cara Mas eu não tô dominando ele ainda Eu tenho que dominar Eu tenho que dominar Que ele dá aquela travadinha E vai É um esquema com o L1 e o Com o R1 e o L2 Mas tranquilo, cara Tá tranquilo Tô mais aliviado Porque aquela parte lá Era bem mais alta que essa aqui Só acertar a bicicleta aqui Que vai dar pra passar Não, 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 não É, cara Corrida Nossa Beleza Vamos lá Vamos lá Ai, caraca Tá travando Tá travando aqui Nem no de lá Vamos pegar uma velocidade aqui Nossa 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 E o checkpoint Boa, boa, boa Boa, vamos lá Ah, mano Eu tô errando o bagulho Eu tô errando o glitch Puta, mano Vai, vamos lá Ai, ai Nossa Vamos, vamos, vamos Pula Pula Pula, meu filho Não tá nem aparecendo ali Impulsionando a bicicleta Nossa Aff, mano Tá dando muito certo essa Vai, 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 vai Ah, não, cara Aff, velho O mais decepcionante Nossa É você saber que Você tá tão perto E às vezes trava Você tá travado Isso que é decepcionante, mano Nossa Vamos lá Vamos com calma, cara Vamos com calma Vamos com calma Que dá pra fazer Puta, mano Aff, cara Cara, não tô conseguindo cair lá dentro Tá passando Mas não tô conseguindo cair Aí, beleza Beleza Ufa, velho Agora Nossa Olha só Eita Ixi, velho Nossa Não tem distância aqui não, hein Tem que fazer um Um feito histórico aqui Nossa Porra, mano Vou tentar vindo daqui Porque se eu vim de lado É perigoso eu Eu passar do Do negócio, mano Aí, beleza 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 Uh Nossa, mano Ai, cara Essa corrida não tem nenhuma trégua Beleza, mano Beleza Caraca, mano Mas foi tempo, hein Aí, peguei Ah 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 Forte Ah, o cara zoou aqui, mano Deixou essa escadinha Cara Que zoar, né, mano Vai pra onde? Ah Na rua? Ufa Velho Mano Por um segundo Eu pensei que não Que não ia passar Por um segundo Eu pensei que não ia passar Velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Cara Cara, estamos no final, mano Estamos no final Estamos no final, cara Bom, galera É Foi foda, cara Foi foda Aqui, ó Pra você, ó Aqui, ó Foi muito Difícil, cara E tem mais uma parte Mega ali, ó Ah Comemora Ah Ah Caiu Uma hora Ah Nossa, cara Falando De que subir essa placa, cara Nossa Puta, mano Cai Foi difícil Foi difícil Tô sem palavras Agora tem que subir aqui Vamos tentar Vamos lá 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 Vamos terminar isso aqui, cara Não aguento mais Ah Eu já tô até errando aqui, velho Glitch Ah Eu não tô nem conseguindo fazer mais Cabeça tá mil, mano Tá mil Tá milhão Vou respawnar aqui Eu não vou ficar virando, não Ah Não aguento mais, cara Não aguento mais Não aguento mais Opa Tem que subir mais alto, hein Esquema pegar violão aqui, eu acho Deixa eu pegar uma resinha aqui Vamos 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 terminar Vamos terminar Droga 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 Vamos lá Vamos lá Puta Que pariu, cara Agora danou-se Não vou travar aqui Ai, não fala isso Não fala isso Não fala isso Não fala Ota, mano Nossa Aqui é um Pouco mais complicadinho Porque a rampa Ela é um pouco baixa É Aqui é um pouquinho mais complicado Mas Não é Impossível Foi 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 Bom, galera Estamos aqui no final Dessa corrida maravilhosa Espero que vocês tenham gostado O link dela Tá na descrição Pra você Baixar E jogar Eu vou terminar ela aqui Galera Bom Vale o seu gostei Vale o seu favorito Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Até uma próxima E Falou E Tchau Legenda por Sônia Ruberti